Chega de mesmice! Os produtos mais diferentes e geniais da internet você encontra na atraspracá.com Por que não levar um pouco de segurança dentro do bolso ou da bolsa? Com o chaveiro spray de pimenta, você pode andar mais tranquilamente em qualquer situação. Ele é super discreto e é indicado para todo mundo, especialmente para as mulheres. Mas chega de andar preocupada! Este pequeno chaveiro imobiliza trombadinhas e assaltantes com muita facilidade e ainda vem com uma trava de segurança para evitar disparos acidentais. Peça já o seu! Trazpracá.com. Tudo o que você quer em um só lugar!